12 horas e 50 minutos, obrigado pela sua audiência, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da comunidade, você que está em casa, muito obrigado por participar com a gente, quero lembrar que os telefones estão na tela e é sempre bom receber a sua ligação pelo 33073951 e 33073952, você também interage conosco pelo WhatsApp 8177296. Quero falar com a nossa telespectadora que ligou ontem para a gente, lá da comunidade do Livramento, que finalmente chegou aqui, olha, a resposta da Amazonas Energia, Amazonas Energia que está dizendo aqui que na comunidade do Livramento não recebeu, lá da comunidade do Livramento não recebeu nenhuma reclamação por conta das constantes quedas de energia elétrica e por conta disso não mandou nenhuma equipe para lá, é brincadeira né? Vou pedir então aos moradores lá da comunidade do Livramento que liguem para a Amazonas Energia e reclamem também, já fizeram isso aqui para o programa agora né? É o 0800 701 3001, é aquele número que eles colocam lá na conta de energia elétrica, faça essa reclamação formal para a Amazonas Energia, pelo menos assim gera um protocolo lá. Toda vez que fizer uma queda de energia, tiver uma queda de energia aí no Livramento ligue, né? Às vezes nem toda vez a gente tem condições de ligar, essa aqui é a verdade, mas é uma ligação de graça, você liga para o call center e registra. Vai dar pelo menos umas 10, 20 ligações todos os dias lá do Livramento para a Amazonas Energia. Em relação aos moradores lá da comunidade Cidade do Leste, que fica na zona leste da capital, eles estão dizendo aqui que já mandaram uma equipe para tentar resolver o problema. Vamos esperar que resolva. Meio dia, 52 minutos, minha amiga Márcia Lasmar traz nesse momento um recado para você que está aí ligado com a gente. Márcia. Infinite da TIM agora é por dia. São só 75 centavos por dia que usar para você ligar muito, muito mais. Você fala 300 minutos para qualquer TIM do Brasil, local e DDD com 41. Não usou, não paga, sem recarga obrigatória, sem taxas e sem pegadinha. O Infinite mudou para o dia nascer feliz. Venha para a TIM, a maior comunidade pré do Brasil. Cliente TIM, ligue asterisco 223 e cadastre-se grátis. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras. Amaral Augusto. 11 horas, aliás, meio dia, 52 minutos. O que você falava aí, diretor? Coloca aí na tela para o telespectador. Olha, o corpo de um idoso foi encontrado. Coloca as imagens na tela do programa da comunidade nesta área aqui de Igarapé, na orla do Rio Negro, na verdade, né? Atrás do Colégio Estadual Gilberto Mestrinho, lá no Educando, zona sul da capital. Ao lado do corpo estavam os documentos de Flávio Rodrigues Travassos, de 74 anos. Segundo informações da polícia, ele estava desaparecido desde o dia 10 e, lamentavelmente, foi encontrado nesta situação, morto, às beiras ali do Igarapé do Educandos, na zona sul da capital. A polícia deve investigar o caso. Foi desaparecido, estava desaparecido desde o dia 10 deste mês, não é isso, diretor? Desde este mês de outubro, não, de setembro, não vamos avançar com o mês ainda. Meio-dia, 53 minutos, agora vamos falar de um outro assunto, aliás, esse é preocupante. Me dá imagens na tela só do caminhão. Só do caminhão de Breu, que passou em uma das avenidas principais da Cachoeirinha, zona sul da capital. Coloca aí. Segura essa imagem, Cristiano. Segura essa imagem, coloca no geral aí para o telespectador ter ideia do que a gente está mostrando. Olha, esse caminhão passou ali por uma das avenidas principais da Cachoeirinha, Avenida Carvalho Leal, derramando o Breu, sem querer nem saber, não estava interessado se estava derramando, poderia ter parado no acostamento, ter contido essa situação. Esse tipo de caminhão, esse tipo de carreta, na verdade, não é um caminhão, é uma carreta que transporta Breu. Essa carreta, aquilo que se chama de carreta, que é equipada com uma fornalha para manter o Breu nesse estado aqui, no estado líquido. Então, tem um equipamento que mantém aquecido todo esse cilindro aqui que carrega, que é abastecido com o Breu. Então, ele é mantido em uma temperatura. O que aconteceu? Essa temperatura se elevou demais. O motorista, que é responsável pela carga, não percebeu ou se percebeu, ignorou a situação. O Breu começou a ferver dentro da carroceria aqui, dentro da carreta, e automaticamente começou a derramar. O resultado, meu amigo, é o pior possível. Vamos acompanhar a reportagem 12h55 e já já a gente comenta. Solta aí, diretor. Repare neste caminhão. Ele passa e derrama Breu, um produto também conhecido como piche. O material escuro e pegajoso é usado para selar asfalto. O vídeo foi gravado por moradores da área. Os motoristas que vieram depois tiveram que passar bem devagar. Alguns chegaram a derrapar. O perigo por aqui está evidente. O Breu atingiu quase meio quilômetro da avenida Castelo Branco. Isso já faz quase uma semana. O que todos esperam por aqui é uma solução. Esta mulher tenta atravessar a avenida com os dois filhos pequenos. A sandália dela fica colada. Um rapaz percebe e tenta ajudar. Essa não foi a primeira. Já teve várias mães, várias crianças que caíram aí. Já ficou uma senhora engatada ali outro dia. Ali teve um monte de carro para parar e outras pessoas desceram para ajudar. Outras pessoas já viveram a mesma dificuldade. Uma senhora já caiu. O carro bem próximo dela. Quase o carro bate ela. Se não fosse ela levantar logo, porque isso aí está grudando no pé. Além de grudar, queima, né? O maior desafio é atravessar. Está desse jeito aqui. Acontece um acidente, Deus me livre aí, ó. Até mesmo com a gente, as pessoas querem atravessar e a sandália fica grudada. Para quem vem passando por aqui uma grande dificuldade? A dificuldade é que o carro freia, né? Inclusive moto também, o pessoal ia caindo aqui. O breu tem substâncias tóxicas que podem fazer mal, principalmente para as crianças. Pois é, o IPAAM disse que vai investigar, vai tentar identificar de que empresa pertence a carreta que transportava o piche, que saiu derramando por uma das avenidas principais ali da Cachoeirinha. Tem que investigar e tem que dar resultado, que é fácil encontrar. O proprietário dessa carreta é a empresa responsável pelo produto. Agora é interessante que a gente não pode ignorar a atitude do motorista. O motorista simplesmente fez vista grossa para o problema. Super aqueceu o piche, começou a ferver dentro da carreta e começou a derramar. Mostra aquela imagem lá do início, Cristiano, que dá para perceber muito bem, olha. Vai soltando aqui. Vem derramando. Vai ter um momento que você percebe que está fervendo o piche, está fervendo o breu. É porque essa carreta é mantida em aquecimento. Olha aqui, está fervendo. Não é buraqueira, não. Está fervendo mesmo. Ferve, derrama. E olha, o prejuízo não é só para quem vai atravessar e tem a sandália colada. O motorista que passou logo depois, eu queria saber se a empresa vai pagar a lavagem do carro desse motorista. Pior ainda, é que, e por sorte, não aconteceu um acidente nessa avenida. Porque logo depois que derrama, se passar um carro, se passar um motociclista, vai derrapar. E vai cair o motociclista. O carro pode bater no meio fio. É uma irresponsabilidade sem tamanhos que precisa ser apurada. Além, é claro, do crime ambiental. Isso é uma substância tóxica. Mas aí eu fico pensando, se da vez que teve um derramamento de breu aqui na orla do Rio Negro, não fizeram nada dentro do Rio Negro. Uma balsa acabou afundando, derramou breu dentro do Rio Negro, fizeram lá a contenção, até hoje estão por apurar e para emitir a multa. A empresa responsável, imagina o derramamento de breu lá na Carvalho Léo, lá na Cachoeirinha. É inacreditável a inoperância. É a falta de atividade e esse pessoal não faz nada. Castelo Branco, não é? Falei Carvalho Léo, diretor. Não é Carvalho Léo. É Castelo Branco. Avenida Castelo Branco, na Cachoeirinha. Meio-dia, 59 minutos. Você de casa, obrigado pela audiência. Tem Marcelo Asmar, diretor. Que é logo que eu trago o destaque de polícia. Mostra pra mim na tela as imagens da rebelião de Parintins. Isso aqui são imagens de uma rebelião, a maior rebelião já registrada na ilha de Parintins. Dois detentos morreram depois desse motim. Causou uma série de transtornos pra quem mora ali na cidade. Uma situação de insegurança se instalou em Parintins. E essa rebelião teve protagonistas. Alguns detentos foram responsáveis por iniciar essa rebelião em Parintins. Me dá imagens gerais, aí. Coloca na tela, no geral aí, pro telespectador acompanhar. Cristiano Loureiro, você que tá em casa, tá acompanhando as imagens de Parintins. A gente tá resgatando pra você as informações sobre esta rebelião registrada em Parintins. As imagens são do cinegrafista Eziel Pimentel, que lá de Parintins traz pra gente essas imagens. Por que que eu tô lembrando? Por que que eu tô lembrando disso aí? Exatamente porque os chefes dessa rebelião, os detentos que iniciaram essa rebelião em Parintins, eles foram transferidos para Manaus. As imagens que você acompanha na tela do programa da comunidade mostra exatamente o momento em que eles entravam nesse micro-ônibus e eram conduzidos para o aeroporto Júlio Belém de Parintins e logo depois vinham de avião. Até comentei aqui, você lembra aí de casa, uma hora em ponto? Eu até comentei, né? Que eles foram transferidos de avião pra capital com toda tranquilidade. Você lembra disso? E foi assim que eles vieram pra capital. E parte desses detentos acabou indo para o IPAT, o Instituto Penal Antônio Trindade, que fica na rodovia BR-174, quilômetro 8. Dois deles acabaram morrendo ontem à noite. Eles morreram e segundo a Secretaria de Justiça do Amazonas, o motivo foi uma briga. Os dois detentos, vou até trazer o nome aqui pra vocês completo. É Socorro Ronaldo dos Santos Souza, o Ronaldinho e o Jocifran Cardoso de Souza, conhecido como Chapolim. Esses dois, segundo as informações que nós temos, são os dois responsáveis, dois dos responsáveis, porque tem mais gente ainda envolvida na liderança desse motim, lá na unidade prisional de Parintins. Mas dois deles, o Chapolim e o Ronaldinho, acabaram morrendo ontem à noite no IPAT, envolvidos em uma briga segundo a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Eles se envolveram em um desentendimento e esse desentendimento resultou na morte dos dois. A Sejus disse que vai apurar. E sem dar mais detalhes, disse que foi só uma briga e pronto. A gente sabe que não é por aí, né? A gente sabe que o envolvimento deles é em facções criminosas e a chegada no IPAT, que já tem lideranças ali dentro, tem chefes que comandam, tem os xerifes que comandam o sistema penitenciário. A gente sabe que isso acaba motivando a morte dos dois. E uma situação que precisa também ser apurada. A Sejus tem que apresentar quem foi o autor dos dois homicídios. Nós estamos falando de duas mortes no sistema penitenciário. Houve uma briga, houve um desentendimento, mas ninguém se desentende... Olha só, ninguém se desentende e briga entre si e morre os dois assim, sem que ninguém saiba como isso começou, sem que ninguém saiba quem são os responsáveis. Outra informação que é interessante eu falar para você e que o diretor está levantando aqui e falando para mim, é que ninguém sabe como eles foram mortos. Foram espancados? Foi paulada? Foi estocada? De que maneira morreram? Foram enforcados? Isso precisa ficar claro. O que acontece é que, neste momento, a gente tem a seguinte informação. Dois dos seis detentos transferidos de Parintins para Manaus e levados para o Instituto Penal Antônio Trindade, lá na BR-174, morreram. As circunstâncias ainda são desconhecidas. E a Sejus não dá mais detalhes sobre isso. O que é interessante falar é que as famílias que estão em Parintins estão cobrando. Estão cobrando. Eles querem saber quem foi que matou o Chapolin e o Ronaldinho, querem saber quem são os responsáveis por isso. E para a gente também seria interessante saber para que esclarecesse ao nosso telespectador. No entanto, faltam informações. A informação principal que nós temos é que esses dois detentos foram mortos ontem, em uma briga no Instituto Penal Antônio Trindade. Uma hora e quatro minutos em Manaus. Outras informações sobre isso você acompanha logo mais às 5h40 da tarde no Jornal em Tempo. Tadeu de Souza vai nos atualizar com uma reportagem direto de Parintins. Quero também falar que em relação àquele assalto ali na... Vamos ter reportagem também, Eduardo? Vamos ter reportagem no Jornal em Tempo às 5h40, não é isso? Mostra, Eduardo, ali para mim. Fechando essa edição do Jornal em Tempo. 5h40 da tarde. Jornal em Tempo, Eduardo. Vamos ter os detalhes sobre esses dois detentos de Parintins com o Tadeu de Souza. Não é isso, Tadeu? Ouviu as famílias? Ouviu uma família, não é isso? Vai trazer os detalhes para a gente às 5h40. Uma hora e quatro minutos. O que é que vem pela frente aí, diretor? Márcia Lasmar trazendo um recado especial. Você que está em casa, fique ligado. Pois é, Amaral. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz. Porque Varicel Creme age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço das pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Você encontra Varicel Creme e Varicel Comprimidos em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais na rede de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse farmácias Angélica e Farmaben. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral. Uma hora, seis minutos. Daqui a pouco, o programa da comunidade volta trazendo informações sobre uma paralisação de trabalhadores terceirizados da Petrobras. Isso pode ter impacto, inclusive, no abastecimento. Observe só as imagens aqui. São imagens lá da Transpetro, que é a responsável pelo transporte de combustível. E daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos trazer os motivos desse protesto e paralisação. Uma e seis. A gente volta já. A gente volta já.